Ferro renovou com o Sport Lisboa e Benfica e é mesmo o TV Central que está aqui ao meu lado para recordar um bocadinho do trajeto. Ferro, antes de mais, parabéns para esta renovação e obrigado por estar aqui connosco. Estamos aqui na entrada do Benfica Futebol Campos, não é por acaso, é mesmo para recordarmos a primeira vez que o Ferro entrou aqui para fazer o primeiro treino. Ainda se lembra desse dia? Sim, a primeira vez que entrei cá, não para fazer treino, mas sim para fazer um jogo contra, na altura, contra o CFT do Algarve. Portanto, duelo de CFTs? Não, não, eu estava na Leverença ainda e vim buscar fazer um jogo, depois mais tarde soube que já tinha a ver qualquer coisa comigo e depois passado um mês aí sim faço as captações aqui no Benfica e acabo por ir para o CFT. Depois sim, o primeiro treino aqui no Caixa Futebol Campos já é com o CFT de Aveiro. Viemos cá uma vez, fizemos lá atrás uns joguinhos entre CFTs também. E foi muito positivo, foi o primeiro impacto com a dimensão do centro de estágio, como o Benfica nunca, não imaginava que tal coisa poderia existir e lá está, foi um grande impacto porque eu estava habituado a uma coisa e quando cheguei aqui eu vejo isto. E agora, ali atrás está o ferro com a bola, alguma vez, longe de imaginar naquele primeiro dia que ia ter aqui um placar publicitário, um outdoor deste tamanho com o ferro. Sim, eu nunca imaginei, claro que era um sonho, sempre foi um sonho isto poder-se concretizar, mas tinha-se 8, 9 anos, nunca poderia imaginar que isso pudesse vir a ser verdade. E as coisas não começaram logo da melhor maneira e até me parece também interessante e gostava de falar com o ferro sobre isto porque há muitos jogadores que muito cedo pensam se calhar em desistir à primeira adversidade, só que a verdade é que o ferro veio ao Benfica e foi depois para casa, para o Taboada e só depois é que voltou. Sim, sim, não foi fácil, foi um impacto muito grande, eu vinha para cá como infantil no primeiro ano e tive cá cerca de 20 dias, mas não me conseguia adaptar, tinha muitas saudades da minha família, dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos e não consegui mesmo, já tentei ir à escola a ver se as coisas correiam bem, mas não deu e o Benfica sempre me disse que se eu não me sentia bem, o objetivo deles era eu estar bem, se eu não me sentia bem aqui não fazia sentido continuar cá e propuseram-me então o Taboada para passar lá esse ano. Continuarem também a observar. Sim, passei lá esse ano, depois optei por ficar ainda mais um e depois sim, cresci. Ferro, vamos andando só aqui agora com recurso a esta fotografia, estamos aqui também a atrapalhar o trânsito, mas Ferro, pode-me comentar esta fotografia, quem é este Ferro e quem é o Ferro agora? O Ferro é o mesmo, na altura não era Ferro, era Kiko, mas isto aqui foi o nosso primeiro jogo no CFT, lembro-me perfeitamente em InstaRage, este jogo eu não joguei, foi um impacto também, não foi fácil, porque era o nosso primeiro jogo no CFT e eu nem sequer joguei, mas é maravilhoso olhar para isto e agora ver onde cheguei, sem dúvida que quem me acompanhou de lá até aqui ainda tem a certeza que está muito orgulhoso e eu olhando para isto também, também sinto enorme orgulho. Dá a pensar, não é? Ferro, passada esta fase, depois veio para o Benfica, onde esteve a maior parte do tempo e os jogos todos, no campo número 1, portanto convido o Ferro agora a irmos até ao campo número 1 também, recordar depois mais esta etapa da formação, vamos. Estamos no balneário do campo número 1, onde o Ferro se equipou aqui muitas vezes, campeonato nacional de iniciados, juvenis, juniors, aquela fase de afirmação, já vamos falar dos juniors, sobretudo daquele primeiro ano do empréstimo, mas como é que foi estar aqui nos iniciados, passar pelo campeonato nacional, como é que foi tudo isso? Foi o meu primeiro ano aqui no Caixa Estufal Campos, primeiro ano efetivo, foi um ano espetacular, houve muitas dificuldades por que tive que passar, porque o primeiro ano nunca é fácil, a nível tanto da escola como a nível futbolístico, mas acabou em grande, fomos campeões nacionais, foi, acabou por ser um ano difícil, mas no fim acabamos por saborear e foi muito bom. O Ferro consegue-me explicar o que é que vai na cabeça de um jovem de 15 anos, no campeonato nacional, joga no Benfica, vamos imaginar que é a fase final e o adversário é o Sporting, é o Porto daqueles grandes jogos, o que é que vai na cabeça de um jovem de 15 anos a equipar, antes do aquecimento, como é que é? Nessa altura nós ainda temos aquele espírito que é um jogo diferente dos outros, que agora neste momento já sabemos que não é e que não podemos encarar dessa maneira, mas nessa altura é inevitável que pensássemos assim, temos 15 anos, vamos jogar contra um dos maiores nossos rivais e é inevitável pensar nisso durante o aquecimento, mesmo quando estamos aqui todos no balneário, mas acaba por ser ao mesmo tempo uma felicidade extrema, porque sabemos que apenas 30, 40 miúdos conseguem ter essa oportunidade e não é fácil aos 15 anos pensar nisso, mas neste momento parar e pensar nisso, sem dúvida que somos uns privilegiados. Mas é inevitável o pensar em chegar lá, ao Campo 3? Falando de mim... Todos os dias, sim? Falando de mim, não. Com 15 anos, claro que era um sonho que sempre tive, mas não metia isso em cima de mim como fosse uma obrigação. Claro que trabalhava para poder lá chegar, mas não metia esse peso sobre mim, apenas trabalhava, dava-lhe o melhor, para continuar aqui, porque o meu objetivo era continuar aqui, queremos iniciar de juvenis, e pronto, e depois, claro, ir subindo, e a partir dos 16, 17, as coisas começam a desenrolar e começamos a acreditar que é possível. Mas aos 15 anos, pessoalmente, não posso dizer que pensássemos muito nisso, porque nunca sonhava ter chegado a um desfeito. E é curioso o Ferro falar nos 17, 18 anos, porque essa é a idade onde o Ferro é emprestado, por ser o primeiro ano de Júnior, é emprestado ao Casa Pia, que na altura a equipa de Júnior estava no Campeonato Nacional também. Como é que recebeu a notícia, com vários anos de Benfica, quando quer afirmar o seu nome nos Júniors, vai para o Casa Pia? Como é que foi isso tudo? Como é que foi lidar com tudo isso? Não foi fácil, na altura não me obrigaram, mas propuseram-me, porque não ia ter muito tempo de jogo aqui, e é uma idade que nós temos que ter tempo de jogo, porque só treinar não nos vai fazer crescer. Crescemos, mas a nível de jogo, a nível de jogador, acabamos por perder ali um ano. E quando me fizeram a proposta, claro que foi um choque, mas ao mesmo tempo eu pensei, que eles sempre fizeram o melhor por mim, e se calhar este aqui também é o melhor para mim. E só tenho que agradecer ao Casa Pia por tudo o que fez por mim, acabei por só estar lá seis meses e não um ano, mas acabou por me fazer crescer em vários sentidos, e por dar valor principalmente ao que temos aqui, porque vir para aqui aos 15 e chegar aos 18, se calhar já não damos tanto valor, e ir ver as realidades lá fora, e depois voltar, vemos que aqui realmente temos tudo. Nós, nesta longa caminhada, já falámos lá em cima sobre aquele primeiro contacto com a Béfica, que também não correu bem, depois há este empréstimo, entre aspas, ao Casa Pia. Alguma vez passou pela cabeça do ferro que não conseguia ser jogador? Alguma vez pensou em desistir? Em desistir, não. Nunca pensei em desistir, tive sempre quem me apoiasse. Mas, claro, que há momentos que estamos mais em baixo, e é nesses momentos que temos que pensar que, se fosse fácil, se calhar também não tinha assim tanto gozo, e foi muito difícil, porque eu treinava aqui de manhã, tinha que ir lá treinar à tarde, ia para a escola à noite, foi um ano extremamente desgastante para mim. Mas, no fim, as coisas acabam por ter sentido, e acabo por dar valor ao que o Benfica fez, porque eles pensaram em mim, não pensaram neles, porque se calhar se pensassem só neles, se calhar diziam, fica aqui, fica aqui a treinar. Mas não, eles queriam o melhor para mim, queriam-me ajudar a crescer, e penso, na altura não é fácil, com 1017, 18 anos, aceitar isso, mas sem dúvida é que foi melhor para mim. Ferro, antes de irmos agora para o campo 3, só para nos despedirmos deste tema formação, um momento vivido neste balneário. Não é fácil? Quando fomos campeões de iniciados, sem dúvida, aqui no Chovejo, a festa foi muito boa. Bem, vamos então para o campo 3 agora, onde o Ferro habitualmente treina. Estamos então a chegar ao campo número 3, Ferro, as adversidades já ficaram todas para trás, aqueles momentos em que não correram tão bem, o Ferro agora faz parte da equipa profissional do Benfica, tem já muitos minutos, apesar da juventude, chegou este ano à seleção nacional, é um sonho tornado realidade, como é que está a viver também todo este momento, jogar no style-luz com tantos adeptos, como é que é? Sim, é sem dúvida um sonho tornado realidade, está a ser uma experiência incrível, também está tudo a acontecer muito rápido, nem eu estou a acreditar que isto está a acontecer, mas foi para isto que me preparei, é para isto que me preparo todos os dias a treinar neste campo, e tem sido fantástico o apoio dos adeptos, o balneário, Como é que é o balneário do Benfica? É incrível, é... Quando é para trabalhar, estamos todos para trabalhar, mas claro que também depois há momentos para brincar, para fazermos as nossas coisinhas, e é sempre... é muito bom, lá está, porque o plantel sabe separar quando é para fazer uma coisa, quando é para fazer algo, e se é muito saudável. E o Ferro sente que ao chegar ao futebol profissional, claro que já tinha estado na equipa B, na segunda linha, mas como atleta, dá-se um grande salto? Sente-se isso com o evoluir dos microciclos? Sente-se a evolução como atleta ou não? Sim, sim, sem dúvida, muito por causa do treino, da qualidade que há no treino, eu pessoalmente o choque acho que não foi assim tão grande, porque já trabalhava com o Míster Brunelage na equipa B, e o que o Míster trabalhava na equipa B, foi as mesmas bases que trouxe para aqui, e acho que não foi um choque tão grande do que se calhar se fosse com outro Míster, mas pronto, claro que não podemos deixar de falar da intensidade, da qualidade que há no plantel principal do Enfica, que nota-se a diferença, e treinando com os melhores, e disputando todos os momentos com os melhores, nós também vamos crescer e vamos ficar melhores atletas. E ter o Ruben ao lado, como é que é? É muito bom, já partilho o campo com o Ruben há muitos anos, e pronto, foi sempre um companheiro, foi sempre um grande líder, e uma pessoa em que eu me pude também ajudá-lo e ele ajudar-me a mim, e é muito bom voltar-nos a reencontrar. E a chamada à seleção, foi com surpresa? Como é que foi também aqueles dias com a elite do futebol português? Sim, claro que foi uma surpresa, foi um concretizado um sonho também, sem dúvida nenhuma, foi também conhecer novos atletas, novos jogadores, que não conhecia pessoalmente, mas foi uma experiência também muito enriquecedora, e claro que é um sonho voltar lá. Onde é que o ferro pode e quer chegar? Eu não gosto muito de pensar muito à frente, honestamente quero pensar no Benfica, estou no Benfica, e quero ajudar o Benfica a conquistar todos os objetivos a que nos propomos. E agora há esta renovação? Sim, é muito bom, é espetacular a aposta do Benfica em mim, só tenho que agradecer por tudo o que fizeram, e espero conseguir continuar a corresponder da melhor maneira, e dar muitas alegrias nos nossos adeptos. Mas dá mais pressão esta renovação? Assim, claro que dá, não posso dizer que seja pressão, mas claro que os adeptos se calhar veem uma renovação e pensam, tem que provar o porquê, não posso dizer que é pressão, porque pressão é... É lá dentro. Exatamente, é chegar, investir à camisola, se não correspondermos, aí sim, aí é pressão, agora não é um contrato que vai meter mais pressão, ou menos. Ferro, muito obrigado, felicidades para o resto da carreira, ficamos então com esta entrevista, falámos do trajeto de Ferro, ele que é um dos habituais titulares do Benfica, e agora renovou com o Sport Lisboa e Benfica.